Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José e vamos continuar com as resoluções de provas da ESA na parte de matemática. Então, a primeira questão diz o seguinte, um cone reto de altura H e a área da base B é seccionado por um plano paralelo à base. Consequentemente, um novo cone com altura H dividido por 3 é formado. Qual a razão entre os volumes do maior e o do menor cone, o de altura H e o de altura H por 3? Então, olha só, é muito interessante em qualquer problema você tentar desenhar, como eu falei na aula anterior, tentar desenhar o problema para visualizar bem o que está sendo pedido. Pessoal, olha só, a gente vai desenhar aqui um cone, vou tentar desenhar aqui esse bendito cone. Eu não sou muito bom em desenho, mas você vai ver, vai tentar entender o que eu estou querendo fazer aqui. E olha só, a gente tem aqui um cone reto, não é isso? Então, vamos desenhar aqui um círculo, não ficou muito bom isso aqui, vamos tentar melhorar. Então, a gente tem aqui um círculo, não é isso? Meu Deus do céu! Então, a gente tem aqui um círculo, agora sim, beleza? A gente tem aqui um círculo onde esse cone aqui, esse cone reto, ele foi dividido, ele foi cortado por um plano paralelo a essa base aqui, pessoal. Olha só, então, a gente tem aqui um plano cortando isso. Então, vamos fazer aqui, a gente tem um plano que cortou esse cone, mais ou menos aqui, e é paralelo, esse plano aqui, ele é paralelo à base. Show de bola! Então, com isso, ele formou um outro cone, um outro cone, né? Então, está aqui em cima, mais ou menos, ele formou um outro cone de altura h dividido por 3. Se antes era h, agora a altura ficou 3 vezes menor, tá ok? E essa altura menor aqui, a gente pode até fazer com uma caneta diferente aqui. Essa altura aqui, ó, ela é h por 3. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Olha só, o problema, ele está pedindo para calcular a razão entre os volumes, ou seja, a gente precisa calcular o volume, não é isso? Então, vamos, como você sabe, o volume de um cone é dado por essa relação aqui, ó. O volume é um terço da área da base, um terço multiplicado pela área da base, multiplicado pela altura. Isso aqui é a fórmula que nos dá o volume de um cone, não é isso? Então, a gente precisa aqui calcular o volume do cone maior e o volume do cone menor. Vamos fazer o seguinte, ó, o volume do cone maior, vamos chamar aqui de volume, é do cone grande, vamos chamar aqui de Vg, ok? Então, o volume do cone grande vai ser igual a um terço da área da base. Como a base aqui é um círculo, a área vai ser de um círculo, então, a área do círculo, a gente sabe que é π multiplicado pelo raio quadrado. Vamos chamar esse raio aqui de R, tá ok? Vamos chamar esse raio aqui de R, Rzão, pronto, Rzão. Então, π vezes o raio ao quadrado. Isso tudo ainda é multiplicado, como a gente está vendo aqui, a área da base vezes a altura, e a altura do cone grande é Hzão. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, a gente vai calcular agora o volume do cone pequeno, vamos chamar aqui de Vp. E isso aqui vai ser igual a um terço da área da base. Como a área da base é um círculo aqui também, e um detalhe muito interessante, uma sugestão que eu passo para vocês. É o seguinte, ó, toda vez que a gente está pedindo a razão entre alguma coisa, entre uma coisa e outra, é muito interessante você deixar todas, no caso aqui, a altura, o raio, qualquer outra medida, em função da mesma incógnita. Por exemplo, a altura do cone maior e a altura do cone menor estão em função de H, de Hzão, né? Então, a relação que existe entre as alturas aqui estão aqui, no caso, em função de H, na altura do cone maior. Tá ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente percebe que agora a gente já tem a altura, as duas alturas estão em função de H. Só que quando a gente for calcular a área da base do cone menor, que vai ser π, que é uma constante, vezes o raio ao quadrado. Só que o raio do cone menor, vamos tentar deixar esse raio em função do raio maior também. Porque na hora do cálculo, quando a gente vai fazer essa razão, vamos começar a cortar todas as incógnitas que são semelhantes. Tá ok? Isso é uma sugestão que eu dou para vocês nesse tipo de problema. Então, é 1 terço da área da base, a área da base é π, vezes o raio ao quadrado, que a gente vai calcular esse raio em função de Rzão, multiplicado pela altura do cone pequeno. E a altura é dada no problema, é H dividido por 3, não é isso? Então, perceba que a altura já está em função de H. Show de bola! Então, o mistério de tudo aqui, no final, a gente quer calcular o volume, a razão que existe entre o volume do cone grande e o volume do cone pequeno. Só que o volume do cone pequeno ainda está incompleto, porque ainda falta o raio em função de R. É isso? Só que se você observar aqui no cone, a geratriz desse cone com a sua altura e as bases aqui formam dois triângulos aqui que são semelhantes, né, pessoal? A gente pode até trazer esses triângulos para cá e calcular. Você vai ver que a gente, com isso, vai calcular o que o raio do cone menor ali tem em relação, né, qual é a relação que existe desse raio com esse raio aqui, ó. Então, a gente formou esses dois triângulos aqui com isso. Aqui, a gente vai ter o x, que é o que a gente quer encontrar. Vamos ter o raio do cone maior. Vamos ter aqui, tudo isso aqui é a altura do cone maior, que é H. Essa partezinha aqui, ó, que está em amarelo, vamos colocar em amarelo aqui, é a altura do cone menor, que é H dividido por 3. Bom, se esses triângulos são semelhantes, eles são proporcionais. Então, se você pegar a altura do cone maior e dividir pela altura do cone menor, esse cálculo a gente pode fazer aqui embaixo, ó, a altura do cone maior, que é H, e dividir pela altura do cone menor, que é H, dividido por 3, isso aqui vai ser igual à base do cone maior, que é R, dividido pela base do cone menor, que é X. E se é X que a gente quer encontrar, continuando aqui embaixo, X vezes H, a gente quer deixar o X isolado, não é isso? Vai ser igual a H dividido por 3 multiplicado por R. A gente quer encontrar o X. Podemos continuar aqui em cima. Então, a gente vai ter que X é igual a H multiplicado por R, dividido por 3, né? Isso tudo aqui dividido por H, não é isso, pessoal? Então, é isso que a gente tem, né? Tudo isso aqui dividido por H. Então, a gente vai ter o seguinte, X é igual a H multiplicado por R sobre 3, vezes o inverso de H. Então, a gente vai simplificar aqui, H com H, vamos ficar com R dividido por 3. Então, X, que seria o raio do cone menor aqui, estaria aqui, ó, esse X, nada mais é que R dividido por 3. Perceba que agora o raio do cone menor está em função do Rzão, que é o raio do cone maior, beleza? Então, a gente vai colocar esse raio aqui, ó. Então, agora a gente tem que o raio do cone menor é o cone maior dividido por 3 também, beleza? Então, o volume do cone pequeno vai ser igual a... Isso aqui vai ser R² dividido por 9, né? Então, a gente vai ficar com π multiplicado por R² multiplicado por H, e isso tudo dividido por quem, pessoal? Olha só, dividido por 3 vezes 9, porque 3² é 9, 3 vezes 9 é 27, 27 vezes 3 é igual a 81, não é isso? Beleza! Então, olha só que maravilha que a gente encontrou aqui, ó. Bom, a gente já pode tentar agora resolver, encontrar a razão. A razão é que o volume do cone grande, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes H, dividido por 3, isso tudo dividido pelo volume do cone pequeno, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes H, dividido por 81. Então, como a gente tem aqui... como é que a gente resolve isso aqui, né? Vamos repetir a primeira parte, aquele valor que está no denominador, que é π vezes R², vezes H, dividido por 3, e multiplicar pelo inverso do valor que está no denominador. Então, a gente vai ter aqui 81, dividido por π vezes o raio ao quadrado, vezes H. Então, olha só, era aqui nesse ponto que eu queria chegar, ó. Perceba que todas as incógnitas aqui, né? Tanto o R está em função do Rzão, a altura está em função da altura do cone maior, e π é uma constante. A gente vai começar a cancelar todas essas partes aqui. π com π, R² com R², H com H. Então, sobrou aqui 81 dividido por 3, que é igual a 27. E seria aqui, no caso, a alternativa E. Beleza, pessoal? Vamos agora para a próxima questão. Vem comigo! Bom, pessoal, o nosso próximo problema aqui fala sobre a classificação dos sistemas. E aqui a gente tem um sistema com 3 incógnitas, e ele pede o valor de K real, né? Para que esse sistema seja possível e determinado. Olha só, um sistema pode ser impossível e possível, não é isso? E o sistema possível ainda pode ser determinado ou indeterminado. Vamos tentar lembrar aqui, bem rapidamente, tá ok? É bem interessante fazer essa revisão, bem rapidamente, quais seriam essas três situações. Vamos para o impossível primeiro. Olha só, um sistema é impossível quando ele não tem solução. Por exemplo, a gente tem aqui x mais y igual a 4 e x mais y igual a 3. Eu tenho que resolver esse sistema. Ora, quais são os dois números aí cuja soma vai ser 4 e cuja soma vai ser 6? Você ia ficar pensando a noite toda que não iria encontrar essa solução, certo? Então, esse problema, ele não tem solução. A solução, na verdade, é impossível. Como a gente viu, ele também pode ser possível e determinado ou possível e indeterminado. Essas duas situações aí, como o próprio nome já diz, ele é possível. A gente consegue encontrar soluções. Só que na primeira situação, o determinado, ele tem apenas uma solução. Por exemplo, se a gente tivesse aí o mesmo x mais y igual a 4, só que agora vamos trocar a equação de baixo. Vamos colocar x menos y igual a 2. Olha só, agora você consegue encontrar um par ordenado, uma solução. E ela é única. Os únicos valores que teria a solução desse sistema aí seria 3 em 1. 3 mais 1 é igual a 4. 3 menos 1 é igual a 2. Você não vai encontrar outro valor para isso. E se você tirar essa equação de baixo aí e fazer agora, você tem apenas uma equação. Quais as soluções possíveis desse sistema? É possível, você consegue encontrar valores. Por exemplo, eu já pensei aqui o 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Também poderia ser o 3 em 1. Ou, por que não, 6 em menos 2. Não é isso? Ou seja, existem infinitas soluções. Então, ele tem a solução, só que elas são infinitas. Beleza, pessoal? Por isso que ela é possível. Esse sistema é possível, mas é indeterminado. Então, isso aqui foi apenas para uma revisão. E a gente pode calcular, a gente pode saber classificar o sistema apenas encontrando o determinante desse sistema aqui. Então, a gente vai montar uma matriz, não é isso? A matriz, vamos pegar a matriz da parte principal aqui, vamos chamar de matriz principal, né? Que seria todos esses valores, todos os coeficientes que estão antes da igualdade. Os coeficientes aqui são esses valores que estão multiplicando pelas incógnitas. Então, por exemplo, vamos montar aqui uma matriz principal, ok? A gente tem que encontrar o determinante dela. A matriz principal aí seria dada pelos coeficientes desses valores aqui, né? Então, o primeiro aqui seria k, o segundo ali seria 2 e o terceiro seria menos 1, que é o valor que está multiplicando por z, né? O próximo aqui, 2 menos 8 e 2. O próximo seria onde tem x é 2, aqui seria a coluna dos y, né? Então, a gente tem aqui y, não tem nada, então vai ser 0. E o de z vai ser igual a 1. Pronto, aqui estaria a nossa matriz principal. Eu vou dizer porque eu estou chamando de matriz principal, tá ok? Não é o nome correto a ser dado, mas eu estou chamando de matriz principal. A gente vai ter que encontrar o determinante dessa matriz. E olha só, pessoal, um fato interessante e é bom que você saiba. Quando a matriz ela é, vamos chamar aqui de novo, se o sistema é impossível, vai acontecer, a gente vai encontrar um determinante. Se o sistema é possível e determinado, vai ser um tipo de determinante. E se o sistema é possível e indeterminado, a gente também vai encontrar um tipo de determinante. Como assim tipo? Não é tipo, é um valor. Quando o sistema é possível e determinado, o determinante dessa matriz principal aqui, que eu chamei de principal, vai ser diferente de 0. E é a única situação onde o determinante vai ser diferente de 0. Porque quando o sistema for impossível e indeterminado, vai acontecer de determinante ser igual a 0. E isso a gente já vai tocar nesse assunto, tá ok? Perceba que o problema, ele quer que o valor de K, para que esse sistema seja possível e determinado. Ou seja, que o determinante dessa matriz aqui seja diferente de 0. Eu já vou tocar no impossível e no indeterminado, beleza? Então, vem comigo, olha só. Vamos ter que encontrar o determinante dessa matriz. E o determinante dessa matriz, como é que a gente calcula? A gente repete a primeira e a segunda coluna, não é isso? Então, vamos ter aqui K, 2, 2, menos 8, 2 e 0. Não é isso? Vamos multiplicar esses termos aqui que estão, onde as linhas estão subindo da esquerda para a direita. Vamos multiplicar eles e inverter os seus sinais. Não é isso? Não é isso que a gente faz? Então, vamos fazer aqui embaixo para ficar melhor. Então, vamos ter aqui, menos 8 vezes menos 1 dá 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, menos 16. Vamos inverter o sinal do valor final do produto aqui. 0 vezes tudo isso aqui vai ser 0. 1 vezes 2, vezes 2 vai dar 4 positivo. Vamos inverter o sinal, não é isso? E agora, vamos multiplicar todos esses termos aqui. E o sinal vai permanecer como terminou o produto. Então, vamos ter aqui, menos 8 vezes K é menos 8K. Menos 8K vezes 1 é menos 8K. Então, a gente vai ficar aqui com menos 8K. Não mudamos o sinal, tá ok? Aqui, a gente vai ficar com 8 positivo. Então, o final vai ser 8 positivo. E aqui, vai ser igual a 0. Beleza. Eu quero que esse determinante aqui, que é o determinante que a gente está calculando, seja diferente de 0. Ok, pessoal? Então, a gente vai ter aqui o quê? Menos 8K. Menos 8K. Menos 16 com menos 4 vai dar menos 20. Menos 20 com 8 vai dar menos 12, não é isso? Só que a gente vai passar ele para o outro lado aqui. Então, vai ficar menos 8K vai ser igual, como tinha menos 12, vai ficar aqui mais 12, não é isso? Então, a gente tem aqui 12 positivo. Então, o K, podemos multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar aqui K. tem que ser diferente de menos 12 dividido por 8. Beleza? Dividindo aqui tudo por 4, não é isso? Menos 12 dividido por 4 é 3. E 8 dividido por 4 vai ser igual a 2. Então, a gente tem aqui que K tem que ser diferente de menos 3 meios. Seria, no caso aqui, então, a letra D. Tá ok, pessoal? Então, a questão é que a gente apenas precisaria lembrar desse pequeno detalhe, que o determinante da matriz principal tem que ser diferente de zero para que ele seja possível e determinado. Não é isso? Então, como eu falei para vocês, poderia acontecer, por exemplo, dele pedir aqui que esse sistema fosse impossível, né? Ou que esse sistema aqui fosse possível e indeterminado. Um detalhe, apenas para a revisão, é que se esse sistema aqui, ele fosse, a matriz principal aqui fosse, se o determinante desse igual a zero, por exemplo, ele poderia ser tanto impossível quanto possível e indeterminado. A diferença é o seguinte, pessoal, olha só. Para a gente saber se ele seria, por exemplo, possível e indeterminado, iria acontecer o seguinte, para ser possível e indeterminado, o determinante da matriz principal aqui seria zero, mais os determinantes, os próximos, que a gente chama de Dx, Dy e Dz, porque, no caso aqui, vai até Z, são três incógnitas, né? A gente vai montar, vai ter que encontrar outros determinantes, que seriam esses que eu acabei de falar. Dx, o que significa isso? Olha, Dx nada mais é que essa matriz principal, só que a parte, a coluna do x aqui, onde tem todos esses números aqui, K2 e 2, a gente iria substituir por esses valores que estão aqui à direita da igualdade, das igualdades aqui, né? 2, 0 e 4. Então, no valor, no lugar desses aqui, teríamos 2, 0 e 4. Iremos encontrar o dx, que é o determinante em relação a x, tá ok? E isso, se esse valor fosse igual a zero, tanto o Dy como o Dz, né? Seguindo o mesmo raciocínio, o Dy seria o determinante da matriz onde os coeficientes aqui de y, no caso, que seriam esses números aqui, que estão aqui, né? Eles iriam ser substituídos por esses valores que estão aqui depois das igualdades. Da mesma forma, a gente iria encontrar esse determinante e iria encontrar o Dz. Se todos esses valores fossem iguais a zero, então, como o determinante da principal é zero e todos os outros são zeros, então, esse sistema é possível e indeterminado. Se acontecesse que alguns desses outros, de dx, dy, dz, se um deles for diferente de zero, então, o sistema seria impossível. Então, memorize isso. Se o determinante da principal é igual a zero, a gente tem que analisar o dx, dy e dz. Se um desses for diferente de zero, então, o sistema é impossível. Se todos eles forem iguais a zero, então, o sistema é possível e indeterminado. Beleza, pessoal? Então, não erre mais problemas envolvendo a classificação dos sistemas. Tá ok? Então, vamos agora para a próxima questão. Sabe-se que 1, A e B são raízes do polinômio Tau e que A é maior que B. Beleza, então, as raízes aqui desconhecidas, a gente sabe que A é maior que B. Nessas condições, o valor de A elevado a B mais o logaritmo de A na base B é... Então, perceba que A e B, as raízes, a gente acabou formando aqui uma expressão que a gente vai ter que calcular no final. Então, o objetivo é calcular as duas raízes desconhecidas. E eu já digo para você o seguinte, toda vez que vier um problema que é dado uma raiz e um polinômio, já recorra direto ali para o dispositivo de Brio Rufini, pessoal. Tá ok? Por quê? O que seria esse dispositivo? Dispositivo, como o nome já diz, né? É o dispositivo prático de Brio Rufini. E ele diz o seguinte, ó. Na realidade, o dispositivo funciona da seguinte maneira. Como é que a gente faz ele? Vamos traçar uma linha aqui, só para você enxergar bem o que a gente vai fazer aqui. E o que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte. Vamos utilizar, fazer algumas outras linhas aqui, tá ok? A gente vai utilizar aqui, vamos colocar a raiz que é dada no problema. Então, a raiz ali a gente sabe que é 1, certo? 1. Na parte do meio aqui, eu vou fazer um tracejado aqui para você entender o porquê. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Na parte central, a gente vai utilizar os coeficientes que estão ligados ali ao x do polinômio, tá ok? Por exemplo, a gente tem aqui x³, x² e x, não é isso? Toda essa partezinha aqui, todos os números, os coeficientes que estão ligados a essas potências. Então, a gente tem aqui, vamos ter 1, no caso, não é isso? Vamos colocar aqui na cor amarela para ficar bem a visualização. 1. Vamos ter aqui, menos 11. E vamos ter aqui, 26, tá ok? Eu coloquei esse pontilhado aqui para pegar essa parte que não está ligada ao x, tá ok? Então, vamos colocar ele aqui fora, menos 16. Beleza. A gente montou aqui, basicamente, o dispositivo. E nessa parte que está abaixo aqui, desses números, desses coeficientes aqui, vai estar o polinômio que a gente vai encontrar, pessoal. E esse polinômio, observe um detalhe muito importante. O dispositivo de Briofine, ele não serve apenas para divisões onde a gente tem a raiz, ok? Ele serve para divisões de um polinômio por um binômio do tipo x menos a, onde esse aqui é um número. E se esse a, se esse a aqui, que no caso é o 1, né? Se ele for a raiz do polinômio, se ele for a raiz do polinômio principal, então, o resto que vai estar embaixo desse número aqui, o resto aqui vai ser igual a zero. Então, se esse número aqui for a raiz do polinômio principal, então, o resto aqui vai ser zero. E quando o resto é zero, pessoal, você vai encontrar um polinômio de, que tem aqui, grau menor, né? No caso, esse aqui é grau 3. Se o polinômio principal é grau 3, então, o polinômio que você vai encontrar aqui é de grau 2. Ou seja, a gente vai encontrar um polinômio aqui de segundo grau, cujas raízes, né? Vai ter duas raízes, já que é de segundo grau. vai ser exatamente essas duas que a gente está procurando. Como é que se dá o cálculo desse dispositivo? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai repetir, tá ok? Você vai repetir aqui o valor que está, o primeiro coeficiente aqui, que seria 1. Beleza? Então, aqui a gente tem o 1. Show do bola! Então, esse 1 você vai multiplicar pela raiz e vai somar com o próximo, onde a gente vai ter o próximo coeficiente aqui, tá ok? 1 vezes 1 é 1, mais menos 11, ou seja, vai ficar 1 menos 11, vai ser igual a menos 10. Beleza? O próximo coeficiente a gente vai encontrar como? Multiplicando menos 10 com 1, todos vão multiplicar pela raiz. Menos 10 por 1 é menos 10. E somar com 26. Menos 10 vezes 1 é menos 10, mais 26 vai ser igual a 16. Beleza? Agora você vai multiplicar o 16 por 1 e somar com o menos 16. 16 vezes 1 é 16, menos 16 é igual a zero. Olha o que eu falei para vocês. Como esse número aqui é raiz, o resto sempre vai ser zero, tá ok? Nesse dispositivo. Show do bola! Então, com isso, a gente fez o seguinte. A gente encontrou aqui um polinômio, que nada mais é que um polinômio de segundo grau. Já que o polinômio principal era de terceiro, o polinômio aqui, o divisor, ele vai ser um grau a menos. Então, vai ser de segundo grau. Então, aqui a gente vai ter o coeficiente do x². Então, a gente vai ficar 1 vezes x², 10x². O coeficiente do x, que é menos 10x. E o termo livre ali, né? Então, a gente vai ter aqui mais 16. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai igualar isso aqui a zero, tá ok? E vai resolver essa equação. Resolvendo essa equação aqui, você vai encontrar duas raízes. A primeira é igual a 2 e a segunda é igual aqui a 8. Show do bola! Essas raízes aqui, pessoal, seriam, no caso aqui, o A e o B. Só que o seguinte detalhe, o A é maior que B. Então, a maior raiz aqui é o A. O A vai ser igual a 8 e o B vai ser igual a 2. Olha só que maravilha, né? Pegando isso aqui e jogando na expressão, a gente vai ficar com o seguinte. Quem é A? É 8. Então, 8 elevado a 2, não é isso? 8 elevado a 2, mais o logaritmo de 8 na base 2. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com quanto? 8 elevado a 2 é 64. E já tem alternativa 64 aqui para a pessoa ir marcando, mas calma, a gente tem que resolver o logaritmo. O logaritmo de 8 na base 2, nada mais é qual é o número 2 elevado a quanto vai ser igual a 8? Então, a gente poderia montar isso aqui, né? Quem é o logaritmo de 8 na base 2? A gente iguala a x, esse é um processo rápido para a gente encontrar esse valor. 2 elevado a x vai ser igual a 8. 2 elevado a x vai ser igual a 8. Ou seja, decompondo 8 aqui, a gente vai ficar com 2 elevado a 3. Então, x vai ser igual a 3, ok? Então, a gente tem aqui que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. 64 mais 3 é 67. Olha só que beleza, né? Então, lembre-se disso. Toda vez que o problema der uma raiz em um polinômio, já lembre ali do dispositivo de Brio Rufini, tá ok? Pode ser que a gente vá utilizar esse caminho aqui para resolver o problema. Beleza, pessoal? Então, era isso que a gente tinha nessa aula. Na próxima aula, a gente vai continuar resolvendo questões da ESA, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Curta o vídeo, caso tenha gostado. E se inscreva para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal, ok? Até mais, valeu!